Sou Leiriense É um encanto ver as águas cristalinas E em branca espuma correr no ribeiro Onde meninos se banham e meninas E vão crescendo para sempre, coração Sou Leiriense quando louco sempre venço Por esta terra que trago o coração As minhas veias trazem sangue enfeitizado Corverde e encarnado são as cores da nação As minhas veias trazem sangue enfeitizado Corverde e encarnado são as cores da nação O mar a chão, a zona velha da cidade É o cantinho de sonho e tradição Onde escreveram a palavra saudade Fizeram dela a forma de um coração A zona velha pertence aos artistas E corações por amor vivem mutando Onde se ouve a voz de um fadista E o som de uma guitarra jurando Sou Leiriense quando louco sempre venço Por esta terra que trago o coração As minhas veias trazem sangue enfeitizado Corverde e encarnado são as cores da nação As minhas veias trazem sangue enfeitizado Corverde e encarnado são as cores da nação Esta cidade está guardada nas memórias Como uma que não há nenhuma igual Presidentes vão dizendo nas histórias Leiria é o tesouro de Portugal A minha terra está cercada de flor Nas margens dos rios de Zilena A lua ilumina os amores Que passeiam numa noite serena Sou Leiriense quando louco sempre venço Por esta terra que trago o coração As minhas veias trazem sangue enfeitizado Corverde e encarnado são as cores da nação As minhas veias trazem sangue enfeitizado Corverde e encarnado são as cores da nação Corverde e encarnado são as cores da nação Corverde e encarnado são as cores da nação